Olá, olá, seja bem-vindo ao canal da Post Ideal, me chamo Camila e hoje eu vou ensinar você como criar um carrossel infinito no Canva para a área fitness. Tenho certeza que quem é da área da saúde vai amar essa aula, mas para quem não é também pode aplicar para a sua área, pois essa ideia de carrossel você pode aplicar para qualquer área, é só mudar as cores, os textos e aí você já consegue aplicar. Então, bora lá? Bom, eu já estou aqui no Behance, que é um site de portfólio de designers, então eu sempre busco inspirações para criar um carrossel do zero. Então, aqui eu já fui separando algumas ideias, tá? Eu achei bem legal essa transição aqui das fotografias e aí, como vocês sabem, para quem já me acompanha, eu vou coletando várias ideias para depois aplicar isso no meu carrossel. Então, tá, eu já separei aqui as ideias e agora eu vou abrir o Canva, canva.com. Como que a gente vai criar esse carrossel infinito? A gente precisa criar um tamanho personalizado para esse carrossel. Primeiro, a gente tem que escolher quantas páginas a gente quer que tenha esse carrossel. Então, hoje eu vou fazer um carrossel com cinco páginas, tá? Então, a gente vai vir aqui na calculadora e a gente vai calcular o tamanho de 1080, que é a largura de cada post e multiplicar por cinco, porque a gente quer cinco páginas. E aí, vai dar 5.400, tá? Então, aqui na largura eu vou colocar 5.400 e na altura eu vou pôr 1.350, que é aquela altura mais altinha, que é o formato retrato do Instagram, tá? Então, basta eu clicar aqui, ó, criar novo design e aí vai abrir uma página em branco. Mas como que a gente vai saber qual que é a primeira, a terceira, a quinta página? A gente vai vir aqui em arquivo, aqui em cima na esquerda. A gente vai ir em configurações de visualização, adicionar guias. A gente vai clicar aqui no personalizado. Em colunas a gente vai pôr número 5. E o espaço a gente vai deixar zerado. E lembrem de clicar aqui em adicionar guias nesse botão. Se vocês não clicarem, clicarem fora, ele não vai atualizar aqui as guias. Bom, ele já dividiu aqui as cinco páginas pra gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, a partir disso, a gente vai começar a construir o nosso carrossel. Mas antes da gente construir o nosso carrossel, é importante a gente ter o conteúdo desse carrossel. Então, eu vou utilizar o ChatGPT, que é um site de inteligência artificial que gera várias coisas aqui conforme você vai conversando com ele, tá? Então, no caso, eu quero que é um carrossel na área fitness. Então, eu posso pedir assim, ó. Crie um título e quatro slides falando da importância do exercício físico. Do exercício físico. Vamos ver o que ele vai criar. Vou clicar aqui e aí ele já vai criando aqui pra gente, tá? Às vezes demora um pouquinho. Às vezes tem que atualizar, mas ele funciona certinho aqui, tá? Bom, eu vou voltar aqui e já vou começar a criar. Eu vou criar a capa conforme essa referência aqui. Então, eu preciso de três fotografias, correto? Então, eu vou vir aqui no meu carrossel. Vou pesquisar aqui fitness pra ver o que a gente encontra, tá? Eu, como tenho o Canva Pro, vou aproveitar e vou usar as imagens do Canva Pro. Você que não tem o Canva Pro, você pode utilizar aqui as imagens do banco gratuito ou pesquisar em algum outro site também, imagens, pra vocês estarem utilizando aqui. Bom, então aqui, ó. Eu achei bem legal essa daqui, mas ela tá bem grande. Talvez eu consiga usar em algum outro slide. Mas vamos ver uma aqui pra... Bom, eu vou apagar essa daqui e vou utilizar esta daqui. E aí, eu vou vir aqui nos três pontinhos e vou pesquisar aqui o nome do autor. Quando eu clicar nos três pontinhos, eu consigo ver quem que criou. Ó, foi esse Billion Photos. Então, se eu clicar aqui e eu pesquisar aqui Woman or Fitness... Ops. Deixa eu pôr Fitness. Vai encontrar imagens semelhantes, tá? Então, isso facilita bastante o processo na hora da criação. Bom, essa aqui vai ficar de capa aqui, tá? Então, eu vou deixar ela aqui. E aí, eu poderia estar utilizando mais algumas dessas aqui pra ficar agradável o carrossel. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma. Ó, tem essa daqui. Primeiro, gente, em vez de eu ir selecionando todas as fotos, eu vou ver o que o chatia PT me escreveu. Ó, atividade física. Um passo essencial para uma vida saudável. Então, ele fala sobre os benefícios, saúde mental e foco. Então, aqui no carrossel, eu posso ir pesquisar imagens que se assemelham com o conteúdo. Então, ele também fala de bem-estar, né? Mental. Então, em vez de eu colocar tudo na área fitness aqui, ó, essa foto já se encaixaria aqui naquela ideia que eu quero fazer da primeira arte ali da capa. Vou diminuindo aqui. Vou dar uma olhadinha lá na referência, ó, essa daqui. Então, tem uma barra aqui verde e tem uma preta e branco. Então, vamos lá, ó. Então, uma dessas aqui, eu vou inverter assim. Deixa eu posicionar a mulher aqui pra frente. E essa foto aqui eu vou pôr em preto e branco. Ajustar. Tirar a saturação e a vibração. Posso pôr um pouquinho de contraste aqui. Aí, ali, como que a gente vai fazer aquela ideia de verde, tá? Tem duas formas. Vocês podem escolher uma fotografia e aplicar já um filtro nela, tá? Bom, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, vou colocar ela assim. Vou recortar assim. E, gente, lembre-se que é uma referência. Eu não quero fazer exatamente igual aquele carrossel. Tanto que aqui, ó, essa fotografia, ela é bem maior que aquela referência. Cadê? Deixa eu procurar aqui onde que eu coloquei. Aqui, ó. Ela é... Essa fotografia aqui é menor que a largura... Cadê? Aqui. Que a largura desta, tá? Mas eu poderia também colocar daqui a pouco assim, um pouquinho mais pra trás, ó. E fazer diferente, ó. Posição e ver para o fundo. Tá vendo? Ficou bem legal. Até, ó, nem vou aplicar a cor verde, mas eu vou explicar pra vocês como que ficaria, ó. Clica em editar foto. Em filtros, clica em ver tudo. E aí, aqui tem várias opções de filtros que vocês poderiam estar aplicando conforme que vocês vão criar aí na cor do design de vocês, ó. Se fosse verde, eu poderia aplicar esse verde, ó. Então, tem esse assim, tem lilás. Esse lilás eu uso bastante pra puxa ideal. Tem esse mais colorido. Tem o preto e branco. Então, aqui tem vários, tá? Eu vou clicar em nenhum pra deixar em nenhum. Ou outra dica que vocês poderiam fazer é vir aqui em formas. Pega esse quadradinho aqui, ó. Junta aqui na foto, sobe e envia pra trás aqui em posição, ó. Assim. E aí, vocês vão escolher uma cor. Digamos que eu queira um verde limão, tá? Um verde um pouco mais escuro. Eu vou vir aqui na transparência, ó. E vou diminuir aqui. Deixa eu enviar mais de novo pra trás. E aí, já estaria aqui esse tom de verde pro meu carrossel. Ficaria bem legal também. Eu até vou deixar esse daqui, que daí a gente consegue já criar um carrossel em tons de verde, tá? Só vou por mais contraste aqui nessa foto, que não tá aparecendo direito. Um pouquinho mais de nitidez. Prontinho. Bom, então a gente já sabe aqui que o nosso carrossel vai ter tom de verde e branco. Então, qual que é o próximo passo aqui? Tem uma textura aqui na primeira parte. Poderia colocar uma textura em branco. Então, posso escrever shadow ou white, branco, né? E procurar aqui em elementos. Posso vir em elementos ou posso vir aqui em fotos, tá? Geralmente eu vou em fotos. Então, eu posso pegar aqui uma dessas imagens. E poderia estar filtrando aqui pelo grátis, pra quem tem um Canva Pro, tá? Mas eu vou utilizar essa primeira aqui, que vai agilizar aqui o processo pra mim, pra não demorar também tanto essa aula aqui pra vocês. Vou enviar para o fundo e vou colocar um pouquinho de transparência pra não ficar tão forte aquela marcação aqui dessas dobrinhas, tá? Agora eu vim aqui no ChatGBT e já copio esse textinho aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou aumentar aqui esse texto pra conseguir organizar melhor. Vou aproximar aqui que essa aqui é a primeira página. E aí aqui em texto tem várias opções já de combinações de fontes, tá? Vocês podem vir por aqui ou vocês podem ir testando também pra ver qual que vocês preferem. Eu sempre acho legal quando vocês usarem uma fonte manuscrita, que é essas mais desenhadinhas, usar uma fonte mais reta no texto, tá? Ou se vocês usarem uma fonte com negrito, usar uma fonte mais fina no texto. Então, essa combinação fica muito bonita. E fica algo mais elegante. Eu vou usar essa combinação aqui, ó. Então, cliquei aqui, eu vou desagrupar. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Vou duplicar essa parte aqui, porque a primeira parte eu quero que seja só atividade física. E aí o demais, o restante aqui do texto, é essa parte aqui um passo essencial para uma vida saudável. Bom, apaguei aqui. Agora eu clico em cima desse textinho, vim aqui nesse pincel de copiar formatação e coloco aqui, ó. Tá vendo? Da mesma forma com esse. Então, eu vou no textinho aqui, vim no pincel de copiar formatação e coloco aqui e já posso apagar esses daqui. Então, tá prontinho aqui já o meu título, ó. Então, vou encaixando aqui, assim, e vou encaixar esse texto aqui também. Aí, agora, eu tenho que alinhar ele um pouco melhor, tá? Porque a atividade ali tá apagado, o E, né? Então, eu poderia encaixar um pouquinho mais pra cá, aqui onde tem mais um branco, e colocar mais ou menos aqui centralizado. Então, aqui a capa a gente já tem, a gente pode colocar ainda alguns elementos, já vou mostrar pra vocês. E outra técnica também que eu adoro, que faz uma diferença total aí nos carrosséis, é você aplicar um filtro em todas as fotos que você utilizar, que nem esse aqui. Poderia usar um nórdico, vamos ver aqui se tem mais alguma. Tem um astral, ele já fica um pouco mais escuro. Ó, tem o Tundra, já puxa um pouquinho mais pro verde, tá vendo? Vamos testar usar esse Tundra aqui, que eu ainda não utilizei. Eu geralmente uso o nórdico pra ficar algo mais leve e mais agradável, tá? Aí, aqui, a gente poderia colocar uma sombra, ó. Vou em elementos e pesquisar por shadow. E aí, aqui, eu posso pôr uma sombrinha nesse cantinho aqui, ó. Vou vir aqui em elementos gráficos, vou pegar aqui uma sombra. Escolham, se você tiver o Canva Pro gratuito, sempre a opção que fica melhor pra vocês, tá? Sempre vocês vão encontrar. Se vocês não encontrar, vocês conseguem vários sites aí que tem elementos em PNG com fundo transparente, que é o caso das sombras que eu tô utilizando agora, tá? Então, posso aplicar aqui uma sombra. Vou enviar essa sombra aqui pra trás e já fica algo mais destacado, mais 3D aí pro nosso carrossel. Agora, aqui, a primeira página, eu já vou copiar o textinho, ó. Esse textinho aqui, vou dar um CTRL C. Vim aqui e colo aqui e vou diminuir, tá? Opa! Deixa eu aumentar aqui. E vou pôr pro cantinho alinhado à esquerda aqui o texto. Porém, eu vou usar essa fonte aqui, ó. Então, vou copiar a formatação dessa e vou pôr pra direita esse texto. Pessoas praticando diferentes atividades físicas. Então, eu apago aqui o texto. Descubra os benefícios incontestáveis. Aqui o texto, ele não ficou muito legal, tá? Então, teria que recriar aí, porque aqui ele tá dizendo assim, o que você poderia escrever sobre os benefícios da atividade física. Eu já gostaria que ele desse algumas dicas diretas. Mas, ele basta a gente recriar o texto. Bem simples, mas aqui eu vou dar continuidade no carrossel. Vamos ver. Eu achei legal aqui, ó. Esse contorno aqui eu achei bem legal também. Daria pra gente fazer. O que mais aqui? Desse aqui eu tinha gostado bastante daquela parte ali das fotos mesmo, tá? Então, ou poderia fazer algo assim também, ó. Meio apagadinho. Vamos testar assim. Vamos ver. Ó. Vou procurar aqui em elementos. Vou descer. E eu vou ver aqui em molduras. Então, é em molduras que a gente vai pegar algo aqui pra adicionar e adicionar uma fotografia, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Foram formas básicas. A gente pode pegar uma forma básica. Vamos ver. Ó, vou pegar essa daqui mesmo, tá? E vou fazer assim, ó. Vou pôr ela um pouquinho mais pra cá. Na posição que eu vou deixar no meio. E esse aqui eu vou puxar um pouquinho mais pra essa página. Pra pegar um pouquinho dessa e um pouquinho da terceira, tá? Da segunda e da terceira. Venho aqui, pesquiso aqui fitness de novo. E procuro uma imagem que eu queira adicionar aqui. Vou vir em fotos. E vamos procurar aqui uma imagem que combine aí com o nosso carrossel. Eu tô procurando sempre imagens um pouco mais claras. Tentar sempre dar prioridade pra essas, ó. Então, essa aqui já fechou todas aqui. Vou em editar foto. E não vou esque... Não pode... Não posso esquecer, né? Se eu apliquei um filtro ali, o bom é a gente que aplicar em todos pra ficar padrão. Então, o que eu tinha aplicado ali era o tundra, ó. Então, fica o tundra aqui e o tundra aqui. Ó, já não tô gostando tanto dessa imagem, porque essa imagem aqui, as cores já estão bem diferentes do verde que eu gostaria de transmitir. Então, aqui, ao invés do tundra, eu vou usar o nórdico, que ele é mais clean esse efeito, tá? Então, ó, já mudei a primeira aqui e já ficou melhor. Agora, pra gente fazer esse esquema aqui, ó, de desfoque, a gente tem que pesquisar por blur ou gradiente. Aqui em blur eu vou em elementos gráficos. E agora, basta eu já ir procurando aqui qual elemento eu posso utilizar. Esse aqui amarelinho é gratuito, tá? Qualquer um consegue utilizar. Então, vocês podem usar ele assim, ó, bem tranquilo, ó. Já tô colocando aqui, vocês viram que já deu o efeito aquele da imagem anterior, tá? Ó, então, eu posso ir colocando assim. E esse textinho aqui é a posição que eu posso colocar pra frente do gradiente. Então, a gente já conseguiu aquela ideia ali. Poderia aplicar mais, mas eu vou deixar assim, tá? Aqui em elementos, em fitness, ó, deixa eu só mostrar pra vocês. Em fotos eu poderia colocar daqui a pouco um pezinho aqui em cima, sabe? Algum elemento pra... Opa! Dá um ctrl z aqui. Pra preencher um pouco mais aqui o carrossel. Mas aí vai dar preferência de cada um, tá? Se vocês querem deixar mais clean, se vocês querem colocar alguma coisa, tá? Vou deixar por enquanto esse daqui, qualquer coisa eu tiro depois. Aqui eu vou dar o ctrl c, ctrl v e já vou colocando aqui nas outras páginas. O legal é variar sempre a altura do texto. Então, por um no meio e um, mas no cantinho esquerdo, um no mais direito, ele fica mais interativo. Bom, agora eu vou copiar aqui a segunda parte. ctrl c, ctrl c, ctrl c, vou selecionar tudo aqui, dá um ctrl v. Aí aqui, ó, eu vou apagar essa parte que tá escrito o texto. Vou tirar esse ícone aqui, passei clicando três vezes aqui pra sumir aquela bolinha. Ajusto aqui, vou ampliar pra facilitar aqui a visualização de vocês e a minha. Representação de uma mente saudável. Então, aqui eu vou dar um enter e tá prontinho. Agora eu venho pra terceira e vou atrás de mais referências, tá? Eu tinha achado bem legal essa daqui que faz essa curvinha assim, tá vendo? Deixa eu ver, tinha mais alguma que eu tinha visto. Essa aqui é mais pra apresentação de logotipo ou cards únicos, tá? Porque eles são bem carregados, não que a gente não conseguisse fazer um carrossel assim, a gente consegue. Mas não é a ideia que eu gostei mais das cores mesmo. Ah, esse aqui eu achei bem legal da estrelinha também. Deixa eu ver aqui, vou mostrar pra vocês assim, ó. Eu vou fazer agora um carrossel com uma página verde, tá? Vamos ver se tá a mesma cor desse, tá a mesma cor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho da pontinha desse, vou puxar pra cá e vou puxar pra cá e vou deixar um pouquinho aqui pra última página, tá? Puxar só um pouquinho mais assim, ó. Aí, posso puxar um pouquinho mais o texto assim também. Ou posso diminuir essa foto aqui. Ó, e baixar aqui um pouquinho o texto, tá? Ah, qual que é a ideia da estrelinha? Eu vou escrever aqui, ó, estar. Aqui, ó, tá vendo essa estrelinha aqui com esses quatro pontos? Ela também é gratuita. O que eu vou fazer? Eu vou pintar ela de verde, ó. Então, eu vou diminuir e quando eu pôr aqui, ó, no centro, parece que tá puxando a página, tá vendo? Então, fica algo bem divertido e bonitinho, ó. Um detalhezinho a mais, mas que dá total diferença, tá vendo? Olha que amor que fica. Então, eu posso colocar nessas duas páginas e eu só pôr nessa daqui, tá? Como vocês preferirem. O que mais aqui que eu tinha visto? Aí, outra página em outra cor e era essa a ideia que eu tinha visto. Bom, aqui na página quatro, eu vou copiar o texto também. Na verdade, é a três, né? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três. Ah, eu fiz uma a mais, um texto a mais. Uma a mais, por isso que tá sobrando uma aqui. Então, aqui eu faço a mesma coisa, apago o texto. Lembrando que a gente sempre tem que cuidar o contraste do fundo com a tipografia. Aqui, no caso, o que que eu tô enxergando? Que esse preto, ele dá contraste com esse verde. Mas, quem sabe a gente testa um branco, ó. O branco, pra mim, já ficou bem melhor que o verde. Então, é bom a gente cuidar isso, pra ver, sempre testar qual cor fica melhor com o fundo, tá? Então, aqui eu vou deixar mais pra cá, fazer algo diferente. Vou pesquisar por fitness de novo. Elementos gráficos, e aqui eu vou, não, vou em fotos, e vou tentar procurar alguma coisa com o fundo recortado, tá? Então, vamos ver aqui o que a gente encontra. Tem os pezinhos, deixa eu ver o que que ele fala aqui. Ilustração de um escudo representando a prevenção. Ah, gente, aqui, ó, onde eu tô copiando essa parte aqui, ele já diz a ideia de qual imagem é pra pôr. Então, aqui eu vou apagar isso aqui, deixa eu pôr aqui, escudo, escudo, academia. Vamos ver o que que vai aparecer aqui, acho que não vai aparecer nada relacionado a escudo, academia. Deixa eu só pôr escudo. Também não apareceu. Pôr gym, academia. Vamos ver aqui. Vamos ver... Daqui a pouco esse aqui, mais colorido, dele é pra pôr, ó. Deixa centralizado aqui, e deixa centralizado aqui. Esse aqui, vou lá, em filtros, e vou pesquisar aqui o nórdico novamente, pra ficar padrão com as outras imagens, tá? Deixa eu ver onde que ele tá aqui. Aqui, ó, nórdico, prontinho. Aqui, então, a representação de uma mente saudável, eu vou apagar. E essa aqui também, ó, é só eu descubro os benefícios aqui. Apagar. Eu não tive... Como eu tô fazendo aqui mais rapidinho, eu não parei pra ler o texto, né? Então, só fui jogando aqui pra mostrar pra vocês, pra não demorar. Mas o correto é a gente sempre ler com calma, ver o que tá escrito, ver o que a gente pode melhorar, tá? Bom, vamos lá pra última página agora. Vou copiar aqui, ó. Então, a última. Vou colar aqui. Faça uma atividade física, uma parte integrante do seu dia. Adia e experimente a transformação positiva que seu corpo, mente e qualidade de vida. Vai ser isso mesmo? Faça da atividade física uma parte integrante. Ah, tá. Entendi. Agora sim, tá. Uhum. Então, deixa eu ver aqui qual que a gente poderia colocar agora. Poderia pôr brain, que é cérebro, né? Mente. Posso colocar daqui a pouco até um... uma imagem de um cérebro. Vamos ver aqui. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nessas referências. O legal mesmo é quando a gente encontra todas as fotos do mesmo fotógrafo, que daí fica muito mais bonito o carrossel. Que nem nessa aqui da todas as mulheres, tá vendo? Então, fica muito, muito, muito mais bonito. O que mais? Ah, nessa última aqui, ó. Deixa eu pôr assim, ó. Exercício. Fotos. Tirar esse fundo recortado aqui. E aí, qual que é a ideia agora? É colocar uma imagem aqui, ó. De fundinho. Enviar a posição para o fundo. E colocar uma transparência. Opa. Deixar um branquinho só para dizer que tem uma fotinha ali no fundo, tá vendo? Que nem essa. Deixa eu ver. Dei a ideia que eu vou tirar. Que nem essa página aqui, ó. Achei bem legal. Tá um fundo bem clarinho, tá? O que mais a gente pode ver aqui? Tem alguns elementos soltos. Também daria para fazer algo assim. Daria para pôr algo menorzinho, né? Esse pezinho podia ser menorzinho, assim, ó. Aqui. E é legal sempre que ele fica entre as páginas, já dá uma ideia de transição maior. Então, lógico que fica bem bonito. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem de foto recortada. Ah, olha só. Daria para colocar algo assim, ó. Tipo, ah, esse aqui é os dois braços. Não, não era essa a ideia. Mas só para mostrar para vocês aqui. Eu vou recortar essa daqui. Deixar assim. Como se o braço dela estivesse, tipo, por trás aqui desta página, sabe? Mas não ficou legal. A gente tem que ir testando, né? Senão fica legal. A gente tem que mudar. Aqui. Mas esse aqui está muito para lá. Então, vou deixar um pouquinho menor, assim, ó. Aqui esse blur. Ctrl C, Ctrl V. Eu poderia colocar um pouquinho aqui para a página verde. Acho que sempre fica legal também. Então, uma transição assim. Posso colocar um pouquinho mais de transparência, se eu quisesse. Ou posso duplicar aqui e colocar um pouquinho mais. Mas eu vou deixar só uma, tá? Já achei que ficou bem legal assim. Só que eu vou duplicar aqui e pôr atrás desse texto aqui um blur para facilitar aqui a leitura, tá? Vamos ver aqui. O que mais aqui? Tem a mulher. Esse aqui está bem clean, bem legal também. Vamos ver aqui se tem mais alguma... Aqui ela botou um caderno, não se encaixaria. Textos transparentes por cima. Vamos ver. Deixa eu olhar lá de novo o nosso carrossel. Essa estrelinha eu poderia colocar em algum outro lugar também. Vamos ver. Diminuir aqui. Ó, já ficou bonitinho aqui, ó. Por um aqui, um aqui também. Assim. Ah, e essa textura aqui, eu posso colocar aqui, né? Opa! Eu acho que eu copiei, foi a... Deixa eu ver aqui em posição, fica mais fácil de copiar. Aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Passa esse branquinho para cá, ó. E vou arrastar até o verdinho aqui. Aí, eu vim aqui e arrasto para baixo. Até ficar certinho aqui atrás dessa sombra, ó. Então, já dá mais uma textura, mais uma elegância aqui para o nosso carrossel, tá? Bom, eu estou olhando aqui o carrossel. E aí, eu quero ver se eu encontro alguma coisa com cor de verde. Um tom mais verde aqui ao invés de colorido, sabe? Não ficou tão legal ainda aquela parte ali. Vamos ver aqui, ó. Aqui, eu coloquei tudo, mas... Ah, essa aqui ficou bem legal, ó. Essa vai ficar legal. Bom, então tá. Escolhi daqui a imagem. Vou baixar assim. Vou deixar ela mais centralizadinha, assim mesmo. Assim. E vou editar aqui. Vou vir aqui no filtro e nórdico. Agora sim. Bom, gente. Aqui o carrossel está praticamente pronto. Eu vou ampliar aqui para mostrar para vocês. Então, vocês viram aí que buscando as referências e aplicando algumas ideias, eu fiz de uma forma rápida aqui, para ser prático, mostrar para vocês, para não ficar algo demorado, que a gente já conseguiu criar algo bem legal. Outro detalhe que fica bem bonito aqui nos carrosséis, é vocês colocarem alguns elementos assim, ó. Que nem aqui fala sobre benefícios da atividade física para corpo e mente. Eu poderia colocar assim, um quadradinho, como se fosse algo sublinhado, sabe? Então, eu vou arrastar aqui em corpo e mente, ó. Assim. E aí, vocês têm que ter paciência aqui para fazer devagarinho essa parte, tá? E aí, esse corpo e mente, eu poderia colocar aqui na fonte, na cor branca, ó. Quer ver? Branca. Então, isso a gente poderia fazer para todos esses textinhos. E aqui no verde, eu poderia colocar um sublinhado preto atrás da fonte branca. Então, vocês poderiam colocar isso em todos os textinhos, tá? Eu vou colocar aqui para mostrar, fazer por inteiro aqui, ó. Então, eu vou puxar para cá. Então, aqui, vou pôr prática regular. Então, quando vocês tiverem dificuldade de mexer com o mouse, assim, para encaixar, arrastem com o teclado, ó. Eu estou indo com o teclado, com a seta. Então, isso aqui facilita bastante também para vocês conseguirem movimentar os quadradinhos, tá? Agora, vou selecionar aqui o texto e vou pôr em branco, ó. Então, já dá outra cara aí para o nosso carrossel. Aqui também, deixa eu ver, vou pôr transformação positiva agora nessa parte aqui, assim, ó. Posição, o envio para trás, mais para baixo, tá? Esse texto, deixa eu ver onde ele está, tá aqui, ó. Então, tá. Agora aqui, esse textinho, eu vou pintar de branco, ó. Aqui no A, troco a cor, pronto. E agora, nesse aqui, que é verde, eu vou pôr a cor preta para dar um contraste. Então, eu venho aqui, vou pôr na prevenção aqui, ó, na palavra. Gente, eu não estou lendo com... Para ver qual que seria a melhor palavra, eu só estou fazendo rapidão aqui para mostrar para vocês, tá? Então, cuidem aí na hora que vocês estiverem escolhendo as palavras, ó. Vou arrastando assim e já encaixei aqui, ó. Aqui eu posso colocar um blur atrás dela também, um menorzinho. Deixa eu aproximar aqui, pôr assim, posição, organizar, enviar para trás e colocar uma transparência só para dar uma luzinha ali de leve atrás dela, para não ficar tão apagado esse verde, mas também para dar um brilho, tá? Algo que fica bem bonito também em elementos se chama flare, que são os raios do sol. Quando a gente vai fazer uma foto, às vezes dá uma luz assim diferente, se chama flare, tá? Então, isso também fica bonito daqui a pouco de vocês estarem colocando aí numa parte no carrossel, ó. Num cantinho. Aí tem que ir testando as cores aqui com calma e vendo qual que combinaria mais, ó. Poderia colocar aqui no ombro dela, fazer uma transição, ou no pezinho, ou nesse, ó. Dá uma luzinha, tá vendo? Ó, vou pôr aqui mais para cá. Fica meio apagadinho, mas isso aqui que dá a ideia de ser algo mais 3D, fica bonito, tá? Então, aqui o carrossel eu já finalizei, agora eu vou mostrar ele inteiro para vocês como que a gente vai recortar esse carrossel. A gente vai baixar primeiro aqui, ó, compartilhar, baixar, png, baixar. Aí eu venho aqui no site que se chama finetools.com.br split if image. E aí a gente vai vir aqui em escolher arquivo. Aí vai vir aqui para minhas transferências, ele ainda não baixou. Quem tiver o Canva Pro, baixa na maior qualidade que puder, tá? Então, aqui, ó, em baixar, compartilhar, baixar, puxa aqui para o máximo que der aí. Para quem tiver o Canva gratuito também, puxa o máximo que puder, ó. 1.75, então aproveitem e melhorem aí a qualidade na hora de baixar. Aqui eu só estou baixando no 1, porque ele fica mais rápido para mostrar aqui para vocês. Baixei aqui a imagem, tá? Estava dando as minhas transferências. Aqui a posição é horizontal, o formato que a gente quer recortar. São cinco páginas e o formato png. A gente vai clicar nesse botão split image. E aí eu vou clicando no número 5, no número 4, no número 3, no 2 e no 1. Vou vir aqui nas minhas transferências e vou abrir aqui um por um para mostrar para vocês como que ficou. Então, aqui está a primeira página, a segunda página, a terceira página, a quarta e a quinta. E está prontinho o carrossel. Alguns erros aqui, né, da pontuação. Essa aqui eu centralizaria um pouquinho mais. Mas para fazer rapidinho aqui para mostrar para vocês a ideia de um carrossel fitness. E esse carrossel poderia ser aplicado para gestão financeira, para contabilidade, para qualquer área, tá? Basta ir trocando aí os elementos, fazendo com que seja de acordo com a sua área. Se você não é inscrito aqui no canal e gostou dessa aula, por favor, se inscreve. Que ajuda o YouTube a entender que esse vídeo e essa aula é valiosa. E vai espalhar aí para mais pessoas poderem assistir, poderem aprender com a post ideal. E se você quer um carrossel nesse estilo ou em um outro estilo, e foi um carrossel que você aprendeu conosco, vai lá no Instagram, arroba post ideal, nos envia, quem tiver a amar compartilhar o que você está aprendendo aí nos nossos stories, para a gente ver a evolução de vocês e a gente adora acompanhar vocês. Para quem quer aprender ainda mais da Criar Carrossel, assim, no modo básico ao avançado, a gente tem o curso Infinity Camba, que é um curso com 70 aulas, que a gente ensina a Criar Carrossel infinito, mas também lá a gente ensina sobre edição de fotografia, sobre identidade visual, entre outras aulas. E tem muitos bônus por lá. Esse link também está na descrição dessa aula. Qualquer dúvida, me chamem aqui ou no Instagram, arroba post ideal. E se você ficou com alguma dúvida, também deixa nos comentários, que a gente sempre responde todos vocês. Esses links das aulas que eu utilizei hoje, também vou deixar na descrição dessa aula, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!